Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 28 de dezembro. O presidente Michel Temer sancionou duas leis importantes para o país, a que cria a Agência Nacional de Mineração e a nova Política Nacional de Biocombustíveis, a RenovaBio. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes sobre o assunto. Olá, Gabriela. Olá, Carolina. Olha, o RenovaBio cria uma política que reconhece o papel estratégico dos biocombustíveis na matriz de energia brasileira. Os biocombustíveis são fontes de energia renováveis e a gente pode citar como exemplo o etanol, que é criado a partir da cana-de-açúcar e o biodiesel. A iniciativa, o RenovaBio, cria parâmetros de segurança energética e redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. O texto ainda incentiva o ganho de eficiência energética na produção e no uso desses biocombustíveis. O presidente Michel Temer sancionou o texto com seis vetos. Um dos trechos vetados era o que dava acesso à base de dados de notas fiscais. O argumento do governo para o veto é que, em função do sigilo fiscal, não há possibilidade de dar acesso a essa base de dados. A política nacional de biocombustível ainda terá que ser regulamentada por um dispositivo na lei. Agora, falando sobre a Agência Nacional de Mineração. A lei que cria essa agência vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral na regulação e fiscalização do setor de mineração. A criação da agência foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional por meio de medida provisória e foi aprovada pela Câmara e depois pelo Senado. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a agência terá como responsabilidade fiscalizar o setor de mineração, autuar os infratores, além de impor sanções. Segundo o governo federal, a mineração responde por cerca de 4% do PIB do país. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Será criado no norte do estado do Rio de Janeiro um complexo para receber empresas com foco na produção e venda a outros países, sem a cobrança de tributos federais. É a zona de processamento de exportação do Porto do Açú, localizada em São João da Barra, no Rio de Janeiro. O decreto de criação da área foi assinado pelo presidente Michel Temer. Arlinson cresceu em São João da Barra, a 255 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Quando criança, ganhou um concurso de redação sobre a vinda do Porto para o município. Hoje, trabalha no próprio Porto do Açú e comemora o desenvolvimento da região com a criação da zona de processamento de exportação, a ZPE. A região como um todo se move, tanto as pessoas que se espelham em trabalhar aqui dentro, como as pessoas que se espelham para atender as pessoas que vão vir para trabalhar aqui dentro. Uma área para facilitar o envio de produtos brasileiros mundo afora. A zona de processamento de exportação de São João da Barra será a primeira do norte fluminense e deve estar em operação em 24 meses. Quando nós falamos em exportar, nós estamos falando em ser competitivos para o mercado de exportação, ser competitivos com o mundo, não é ser competitivos com o Brasil mesmo. Então, isso dá uma estabilidade, dá sustentabilidade ao que vai ser desenvolvido nesse polo industrial. O Porto do Açú conta com 11 empresas instaladas e área total de 130 quilômetros quadrados. A zona de processamento de exportação vai contar com infraestrutura viária, além de um ramal ferroviário que vai ligar o porto às capitais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A ferrovia é a irmã-se à mesa de porto. Um legado que vai ficar na política ferroviária do seu governo é que vai acabar definitivamente com essa característica que marca a ferrovia brasileira, o sistema ferroviário brasileiro, que as nossas ferrovias vão de lugar nenhum a coisa nenhuma. Vai sair uma ferrovia de um porto para chegar no outro porto. Os empreendimentos que se instalarem na região também vão contar com duas termelétricas e um terminal de regaseificação para as empresas que usam gás como matéria-prima. Nós teremos agora energia suficiente para prover todo esse distrito industrial, o gás natural. Então, a ZPE vai alavancar muito a vinda de indústrias para cá, gerando mais emprego e mais renda para a nossa gente. As zonas de processamento de exportações são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas que têm 80% da produção voltada à exportação. A empresa, localizada numa ZPE, tem benefícios fiscais, como a isenção de impostos federais. Por outro lado, elas movimentam a economia, gerando riqueza e renda para o país. Não se trata de impulsionar apenas as exportações brasileiras, o que já seria extraordinário, mas também de estimular o maior desenvolvimento de importantes segmentos produtivos, locais e melhor aproveitamento das vocações produtivas regionais. O presidente Michel Temer destacou a união entre governo federal, estados e municípios para o desenvolvimento do país. É uma conjugação de esforços, né, Pezão, né, Moreira? Entre a União e o Estado do Rio pelo desenvolvimento. Eu sobrevoei agora, evidentemente, eu vi que é uma região que com esta zona especial vai ganhar grande desenvolvimento, grande progresso, né? E isso é que nós temos feito pelo Rio de Janeiro e naturalmente por todos os demais estados da Federação Brasileira. Quase 300 mil novas oportunidades. Esse é o acumulado da criação de vagas de trabalho no ano até novembro, segundo o Ministério do Trabalho. E para o próximo ano, a expectativa é de um crescimento ainda maior, acompanhando a retomada da economia. O Brasil deve criar mais de 1 milhão e 700 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2018. A estimativa é do Ministério do Trabalho a partir da expectativa de crescimento de 3% no ano. Caso o crescimento da economia seja ainda maior e alcance 3,5%, a geração de novos postos de trabalho pode chegar a 2 milhões de vagas. Você tem uma estimativa do PIB, que traz no seu bojo contribuições dessa melhoria. E este saldo que está aí, como é baseado no saldo passado, ele poderá ser maior e provavelmente deverá ser maior em função da vigência das novas itens da reforma trabalhista que vai vigorar ao longo de 2018. Esta vendedora de 19 anos procurou emprego durante um ano em Formosa, no estado de Goiás. Ela se mudou para Brasília em busca de uma oportunidade e encontrou. Eu consegui o emprego com carteira assinada no final de novembro, aí estou até agora. No mês de novembro, quando comparado a outubro, Caged registrou variação negativa de 0,03%, com perda de 12 mil vagas. No entanto, na comparação com anos anteriores, o saldo é melhor. Além disso, no acumulado do ano, houve crescimento de quase 300 mil vagas, expansão de 0,78% em relação a dezembro de 2016. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho